A lei que autorizou o parcelamento do IPVA foi sancionada no dia 23 de julho. A Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná já disponibiliza, através do seu site fazenda.pr.gov.br, o parcelamento do imposto. Nessa nova oportunidade de regularização de tributos, o parcelamento do IPVA 2020 de veículos adquiridos até 31 de dezembro de 2019 poderá ser feito em até seis vezes. O pagamento da primeira parcela deverá ser no primeiro dia útil após a realização do parcelamento, exceto no último dia útil do mês, quando o vencimento será no mesmo dia. As demais parcelas deverão ser pagas até o último dia útil dos meses seguintes. A data limite para a formalização desse parcelamento é 17 de agosto de 2020. Para parcelar, basta acessar o portal da Secretaria da Fazenda, em Serviços Rápidos, menu IPVA, com o número do Renavando Veículo, e realizar a consulta. O pagamento das guias do parcelamento deve ser em um dos bancos credenciados, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancobe, Rendimento e Santander. Outro calendário de pagamento que se aproxima é do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, exercício 2020. Começa sábado 1º de agosto. Este ano, o Detran Paraná não emitirá a carta de aviso aos proprietários de veículos, por medida de economia. O prazo para pagamento do licenciamento anual é de acordo com o final das placas. Veículos com placas finais 1 e 2 devem ter o licenciamento quitado em agosto. Para as placas que terminam com dígitos 3, 4 e 5, o vencimento ocorre em setembro. Final 6, 7 e 8, o prazo termina em outubro. Placas com final 9 e 8, o prazo para quitação é em novembro. A guia de recolhimento pode ser emitida por meio do portal do Detran, no valor de R$ 86,50 para todos os veículos. E poderá ser paga nos caixas eletrônicos ou pela internet banking dos bancos credenciados, que são as mesmas agências de quitação do IPVA.